O assunto agora é bem sério, doação de sangue. Recentemente o Emosc de Chapecó implantou um novo serviço, é a doação de plaquetas por aférise. Cada doação de plaquetas por esse método corresponde a pelo menos seis doações convencionais de sangue. Para explicar direitinho para a gente, recebemos a coordenadora de captação, Eliane Rubic, e a enfermeira, Diane Pezegliu. É assim direitinho? Falei o nome de vocês? E o nome do novo serviço também está certo? Aférise? Aférise, exatamente. Boa tarde, sejam bem-vindas aqui conosco. Deixa eu começar perguntando, quando a gente fala de doação de sangue e doação de plaquetas, são coisas diferentes? Eu não sei qual de vocês pode responder. Posso responder. São diferentes sim. O nosso doador aqui está acostumado com a doação de sangue total. É a doação que o doador, ele doa aproximadamente 470 ml e desta doação se separa em até três componentes. São as hemácias, o plasma e as plaquetas, que é em volume menor de aproximadamente 50 ml. A doação de plaquetas por aférise é um processo bem diferente dessa doação convencional. A Diane depois vai explicar o processo com a máquina e que equivale até 10 doações. Então, de 6, até 10. Por que até 10? Porque isso vai depender dos fatores do doador, do volume que ele doar, da quantidade de células que ele tiver para fazer a sua doação. Deixa eu entender, isso correspondendo a plaquetas, então, né? A plaquetas, somente plaquetas. Comparando com a doação de sangue comum que vocês tiram em plaquetas, nesse outro método, tira até 10 vezes. Até 10 vezes o equivalente ao volume de plaquetas que doaria da forma convencional. Tá. E daí, para quem vai receber ou para que serve, né, quando se doa sangue normal ou para que serve as plaquetas? Bem, as plaquetas, elas auxiliam para pessoas que têm deficiência no seu número de plaquetas. Muito especialmente utilizadas por pacientes que têm leucemias, que fazem cirurgias cardíacas, acabam utilizando as plaquetas. Esse perfil de paciente acaba precisando receber muitas unidades de plaquetas de uma única vez, se for a plaqueta convencional. Então, ao invés de ele receber oito plaquetas, por exemplo, de doadores diferentes, ele estará recebendo de um único doador. Entendi. Eu vou perguntar para a Diana, então, como é que é o processo, né? Qual que é a diferença para quem vai doar, então, né? O sangue ou plaquetas? Como é que funciona? Então, o doador, quando ele chega até o Emosc, ele passa por uma triagem, né? Então, é feito uma triagem clínica, é coletado uma amostra de sangue que vai para o laboratório e é feito o hemograma. Então, através do hemograma, a gente analisa a quantidade de plaquetas que esse doador tem. Se ele tiver acima de 150 mil plaquetas, ele está apto à doação por a férise, né? Que é a de plaquetas. Então, se ele for aprovado, ele vai até a sala de coleta de sangue e lá ele é conectado a uma máquina, né? A gente funciona um acesso venoso calibroso, por isso que a gente orienta que o doador de a férise, né? Tenha um bom acesso venoso, então, veias mais calibrosas, porque essa máquina, ela vai retirar o sangue, vai fazer toda a separação, a filtragem das plaquetas e vai devolver o sangue para o doador. E essa, por ser um volume alto, né? Então, a gente solicita que tenha uma veia mais calibrosa. Pois é, qual que é a diferença na captação ali, né? Isso. Então, essa diferença, também a duração é maior. A duração é de uma hora e vinte a uma hora e meia na máquina. Então, o doador, ele fica conectado a essa máquina. A máquina, a todo tempo, ela coleta o sangue, ela extrai o sangue, faz a filtragem e devolve o sangue para o doador. Então, ela, esse processo se repete, né? Várias vezes. Por isso que o doador, ele não tem perda sanguínea. Esse método é diferente do outro, né? Porque o sangue, ele é devolvido. Tanto que para a doação por a férise de plaquetas, após dois dias, ele poderia doar novamente. Ah, já tem essa diferença. Isso, conforme a legislação vigente. Nós, no Hemocentro de Chapecó, a gente orienta cada mês, né? Até para proteger esse doador, o acesso dele, a veia, né? Então, uma vez por mês é feita essa doação. Então, o doador, ele precisa ter acima de 60 quilos, né? Ter um estado bom de saúde. A gente sempre orienta para evitar a alimentação gordurosa nos três dias que antecedem essa doação. E, por exemplo, quem tem doadores hipertensos, a gente orienta que só quem não faça o uso da medicação, né? Quem usa antipertensivos, daí a gente, para a férise, não pode daí. Tá, por exemplo, eu quero doar sangue, né? E aí, vocês que vão fazer essa triagem lá, então. Isso. Aí, na verdade, eu quero saber quanto mais eu vou ajudar, mas, de repente, eu posso fazer a doação de sangue. Aí, vocês vão me dizer se eu posso fazer a doação de plaquetas ou não. Isso. Então, no cadastro, no momento do cadastro doador, ele é convidado. Nós, lá no cadastro, avaliamos algumas tipagens e sugerimos e fazemos o convite a ele. Então, algumas tipagens são mais importantes para a doação de plaquetas por a férise, que é o caso do AB, do B e do A positivo. Então, a Diane depois explica bem por que essa diferença. Então, quando nós teremos doadores com essas tipagens, a gente oferta o serviço, explica a doação de plaquetas por a férise, oferta, entrega o informativo e orienta que esclareça maiores dúvidas no momento da triagem clínica, porque é justamente a oportunidade que a enfermeira tem de avaliar se esse doador, de fato, poderá estar apto para a doação de plaquetas por a férise e se ele também tem uma veia adequada para fazer o procedimento. Não é só querer, né? Não é só querer. Infelizmente, porque tem gente que quer ajudar e acaba não podendo, né? Isso. Também pelos pré-requisitos, né? Isso. No caso da medicação que a Diane acabou de comentar, dos hipertensos, na doação de sangue, há vários medicamentos que é permitida a doação de sangue. No caso das plaquetas, já não é mais permitido. Então, é bem mais criterioso. Pois é. Até me lembro que eu tentei agora, quando cheguei em Chapecó, eu não sei se foi para fazer doação de sangue ou tentei fazer de medula também, me inscrever, mas tinha uma restrição para quem vinha de áreas com febre amarela? Isso. Do Rio de Janeiro, por exemplo. É verdade isso? Isso. Por exemplo, a nossa restrição é de 30 dias para pessoas advindas de São Paulo e Minas Gerais. Ah, tá. Do Rio não tem problema nenhum. Então, eu posso doar? Não. Do Rio de Janeiro, o estado não. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Oi, Fabiana. Sou Sandra, do Agenda Itália. Parabéns por falar sobre os doadores. Sou doadora de sangue e medula. Que bom. Olha só. A Eliana falou sobre as tipagens de sangue. Por que isso acontece? Por que tem essa diferenciação? Então, assim, para a doação de plaquetas, pode ser qualquer tipagem, né? Mas, o ideal é que seria AB. Por quê? Porque o AB, ele tem menos, ele não tem os antígenos, né? Então, por isso que pode, o doador, né? Com o sangue AB, ele pode doar para os outros que não têm esse antígeno. Ele não produz esse antígeno, né? Então, esse tipo sanguíneo, ele é mais indicado, no caso. Tá. A gente vai dar uma paradinha. Já tem ali, ó. Vamos colocar antes de a gente ir para o intervalo.